Mano, é sem caô Batendo punhenta com palma do ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Vai raspar a cabeça dela sem usar Mas vem a dor, é a União Flash Câmera prevê Duas bombichades quanto medo nem você Mas é do lado da minha casa nessa porra Cala em você explotar, cheio de porcão Eu fumo eles e você é a União Flash Vai dar muito tipo Se der fome mesmo, chupa no peru Tem maluca pra bater aqui nessa porra Dessa culpa é o trem, ela tá com mina carregando É a União Flash É a União Flash Vou pra ordem ideal Eu vou dar frutas e desnambar no papal E tanto namorado amigo vai ter que fazer o nóis Se de mil dois de barriga tu vai cagar no papal União Flash Volta o caminou, vivo é machinado Não precisa jogar cedo, se tem traga por essa duta Por que ninguém me avisou Meu contante morrado, se nem muda me contou É a União Flash Puta que pariu, tu pagou no ponte É a União Flash Tô falando É a União Flash É a União Flash Tô passando o aço Se tá expirando eu taco lhe o vácuo Se não tiver expirando vejo se o corpo tá quente Imagina que o filhão sabe O Presidente é União Flash É a 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 União Flash Tchau.